Legendas por TIAGO ANDERSON Ah, vamos nós dois de avião, hein? Vai, vai, tô te esperando aqui. Quadrilha da fumaça. Um batendo no outro na decolagem. Eu bati em cima? Foi quase. O que eu faço no avião é sair andando assim e de repente soltar algumas bombas. Como é que solta a bomba? Eu solto um mentiro de granada. Cara, você já... Cadê você? Ai, alguém tá atirando em mim! Socorro! Você é dos aviões dos contras, hein, velho? Ah, assatou. Olha ali, olha o avião deles. Ah, eu bombardei deles, não deu pra fugir. É, eu tava tentando, Samuel. Onde é que tá? Eu tô tentando do círculo lá aqui. Cadê você? E eu tô tentando te achar. Ah, ai, vamos ver ali, ó. Ai, não posso ir. Ei, ei, cuidado, ó. Manobra, sai de casa. Não! Ai, eu tenho que... Socorro, socorro. Ah! Explodindo. Eu dei um rasante não tão rasante. Pegaram a base do aeroporto lá, cara. A outra base lá liberou. Liberou um avião. Corre, 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 corre. Vai. Vai, eu nem... Não quero nem saber da que... Ah, mentira, seu filho da puta! Nossa... Ah, o cara do nosso de me falar e destruiu a porra do avião. Ah, que babaca. Vou passar por cima de ti, hein. Uhul! Morri. Cadê? Ah, porra, eu já ia falar. Pablo, Pablo. Cara, que ridículo. Batei uma árvore. Você morreu por uma árvore. Ah, mas ela era uma base maravilhosa, né? Tá, vou lá. Tá, vou lá. Qualquer arco, né? Tô aqui, tô contigo. Ah, mas... Só a gente tá aqui, né? Uau, o outro time até... Até entrou mais gente. Tô aqui. Pô, eu não sei como a gente não ganhou essa porra até agora. Verdade. Ih, cara. Vou dar um... Voltinha, voltinha... Ai, eu não vou dar mais uma voltinha. Caraca. Bah, o cara se matou também. Pelo menos isso. O iPod, cara. Maldito iPod. Morri. Vamo lá, vamo pegar o ponto. Vamo lá, vamo lá. E aponta pra cavera uma alemão. Caracaically, eu peguei. Oi. Eu te protejo, eu te protejo. Ah, estão me pegando pro traça, cara. Vai. Quem te proteja então? Me mataram pro traça. Sei lá, onde que eu tô? Vou pegar o cara pro traça... Ma-ã-ã, ma-eu na faca. Tu não viu, né? Wake Island. O Pokeno apareceu, hein? A-ee, Wake Island. É, então vamos dar nosso último round aqui, né? Ó, nós somos chinês, nós somos chinês, hein? Não, eu sou americano, cara. Você é americano? Sou americano. Olha só o Pablo Virafolha. Pá, me botaram em outro time, bicho. Então, desertor... Ah, cara, tá desertor, não acredito, logo tu, cara. Ó. Pela nossa amizade, nós somos desinertor, vou te dar dicas. Dicas importantes. É. É você no avião? Não. Eu vou te dar dicas importantes, mas em forma de canção. Nós embarcamos na outra extremidade. E estamos correndo em direção à base principal. Pô, Pablo, seu time tá ganhando, assim, não pode. Você vai se render aos porcos capitalistas. Eu não sou o Pablo. Eu sou o Paul. Eu sou o Fernando. Eu sou o Fernando. Eu não sou o Fernando. Cara, eu coleciono orelhas agora. Eu vou pegar tua orelha. Opa. É que eu não batei nesse lado. Não. Eu não tenho nada a ver com o barco. Apareceu. Perdão. Sabe o que é pior? É que eu tava nadando e tu não me viu. Fazendo nadando do teu lado. Vai lá. Parou lá em cima do treco. Tá confundindo. Ali é o Pablo? É ali o Pablo? Ah, puta. É ali o Pablo? É o que tá nadando. Vai, Pablo. Vai, Pablo. Nada, Pablo. Ah, hein? Ah, velho. É de shot ainda. Agora, bagulho muito pessoal. Puta que pariu. Não, o que me deixa puto nisso tudo, é que eu falei que tu tava e disse que eu tava nadando. Não sei, né, como... Ô, Fernando. Tchau pra ti, trouxa. Caralho. Ó, então eu vou te dar uma dica, hein, Pablo. Procure nos ares. Tô nos ares procurando. Melhor tu ser bom nesse... Ah, é você que... Volta pro papai, volta. Volta. Tô voltando, tô voltando. Tá bom, tá bom, vou parar de esperar. Vou esperar se virar de frente. Porque eu quero que tu me encare quando for morrer. Ah, missão suicida! Ai, eu não te matei ainda. Ai, que fossa. Isso foi bonito. A gente vai lá, estima o Pablo pra jogar e gravar com a gente. Ele vai lá e quer ser... Quer ser do mundo, ele não quer ser do Phoenix Down. Cara, eu tava no Phoenix Down. O time que disse que tu tem que defender o teu grupo, cara. Não vira casaca. Ai, ó. Tá, meu. Eu acho que tu tem que dar um sinal pra mim, gente, é que eu tá. Tá, eu tô tirando o ponto de você, ó. Tirando, tirando. Cara, todo teu time tá aí, gente. Todo. O ditinho respawn. Ai, caralho. Fique óbvio, tiro com o meu perto. Vai, tá do barquinho também, Trachão? Ah, cara, vem, vem, vem. Isso, pode vir. Dirige direitinho isso aí. Não, ó. Olha só as minhas esquivas, minhas esquivas. Não sou eu que tô tirando em ti, só pra te avisar. Ah, tá. Tem um outro cara do grupo atirando. Ai. Pior que eu tô de sniper. Eu vou chegar aqui. Ai. Ai, caralho. Toma essa, Pablo. Como eu sei que sou o terceiro do meu grupo, meu time é uma merda, velho. E eu sou o terceiro do meu grupo. O nosso time tá muito bom, né, cara? Cada um pior que o outro. Olha, eu ganhei um amiguinho, velho. O Tranquil. Tranquil. Ai, é você aqui. Ai, é você aqui. Vem cá, Pablo. Não, não fui eu que você atropelou. Ah, que tu... Não, saiu aqui, velho. Não, saiu aqui. Ai. Ah, droga. Achei que você tava no veículo. Me matei, eu não te matei. Tranquil, cara. Tranquil. Onde é que o Pablo tá? Tá, eu vou pegar um aviãozinho. Você tem um aviãozinho pra pegar? Eu pego, cara. Eu tenho um aviãozinho pra pegar. É só eu apertar aqui, ó. A... Ah, não. Ai, ah, já não tem mais aviãozinho. Que filho da mãe. Deixa nem a gente brincar. Ah... Então você poderia estar aqui... Poderia, mas talvez não. Cara, eu tô... Esse aqui? Esse aqui? Não. Só aí pode, cara. Só aí pode, velho. Cadê o Pablo? Nosso duelo de sniper. O Pablo pode estar atrás de ti, hein? Vê. Ah, esse aqui é você, né Pablo? Esse aqui é você, né? Diga que esse aqui é você. Tô? Acho que nem me viu, cara. Porque... Tô. Não matei, cara. Eu não vi de mais o Pablo. Eu não vi de mais ninguém, né? Tá, cara. O negócio é o seguinte. Vou te dar... Vou te dar a morta. Eu entreguei um jipezinho, tá? E tô feito um louco rodando pela cidade. Eu não tô parando. Eu só tô andando. Então se tu ver um cara com jipezinho, sou eu. Ó, eu vou pegar um jipezinho aqui também. Fazer um racha. Tem que deixar... Aí, ó. Você... Ah, nossa. Jackass. Cadê você? Ah, é que tão me matando. Seu pessoal não é... Não tá com ela jogatina. Eles não querem se sentir grátis. Ah, sim. Mas eu já tá. Pô, é alguém que tá me tirando em mim. Cara, quem tá de tanque? Para com a gente, tá de tanque. Ah, eu não tenho aqui. Tô de tanque. Tô de tanque. Cara, o tanque bateu. Vou morrer. Ah, ô tanque. Mas eu morri deu suicídio. Ah, meu jipezinho tá inteiro ainda. Uma fumacinha aqui, uma fumacinha ali, mas tá inteiro. Tá, eu vou voltar pro jipezinho. Pô, legal. Opa! Opa! Foi você? Não, foi eu. Eu tô correndo pro jipe. Cara, eu tô segundo no meu time. 81. O primeiro tá com 370. Eu tô em sexto. Mas eu me suicidei e perdi ponto. É importante falar isso, que eu não me suicidei. Não, eu sou esse tipo de pessoa, gente. É, diga não ao suicídio. Se você já se suicidou, comente aí no... No post. Me bate. É, falei no post. Conta suas experiências, compartilha com a gente. Opa, não queria falar nada não. Mas japonês é a força. Tá ganhando. Velho, só vou dizer uma coisa. Tá em maus lençóis. Comigo agora, cara. Porque a morte, velho. A morte vem de cima. A morte vem de cima. Saca a dica, saca a dica. Fica a dica. Sutil, sutil. Eu nem sei onde é que você tá, cara. Tô atirando em todo mundo. Enchi o tanque de bomba, aí vai o cara do meu time e pega o tanque. Ah, isso me ajuda demais. Ih, cara. Vou ter que... Ó, a morte... Vou te explicar. Não vem mais de cima. Não vem mais de cima, hein? Ela podia vir, mas eu pulei já do pré-tré. Qual o botão que abre o... Ah, abriu. Ah, agora eu deixo procurar alguém caindo de paraquedas. Ah, caí longe pra caralho. Caí na terra, mas caí lá na ponta. Onde é que tá, cara? Me ajuda aí. Eu tô... Deixa eu ver como... Onde tem a ponte que quebra? Tem uma em cada ponta, ô filho. Tá, vou procurar. Ah, a gente lá também quebra. Olha só. Vivendo e aprendendo. Não, relaxa. Eu tô indo pra uma... Ah, eu... Olha, eu tô do lado que tem uma bandeira sua. Como é que eu vou de mapa? Não, mas você sabe onde tem uma bandeira sua. Ah, tá. Claro. Agora que eu vi que só tem uma bandeira sua. Ah, eu tô do lado super oposto, cara. Que merda. Ô, Fábio, eu sugiro então uma guerra de barcos. Pera aí. Ah, chama boa. Deixa eu ir pro meu bot. Atirei em alguém. Atirei em alguém. Era tu? É em mim? Eu tava correndo lá pro barquinho. Ah, tá. Não, eu tô indo pro meu então aqui. Não vou... Ah, quem que eu quis sentir, cara? Que triste. Eu acho errado, cara. Que triste. Tá, pera aí. Mas vai acabar, tá vendo o barulho? Ah, já tá acabando, né? A gente vai perder. Ah, você vai perder. Então, a gente é de goiou. Tu não é a gente. Tu é a contra, velho. Pera aí, pera aí. Tô indo. Tô indo. Onde é que tá? Marquinho, de barquinho. Vou lá pro meio da ilha. Ah, cara. No meio do... Não tem um barco aqui perto. Ah, tem, tem, tem. Fica frio, fica frio. Tô, tá, tá. Tô pegando o barquinho pra ir pro meio da ilha. Socorro. Tem uma porta de um avião que tá atrapalhando. Nossos planos. Cara, cara. Ah, Rick Toxin. Te mataram? Mataram. Tá, eu tô no barquinho, cara. Aqui, ah, aqui. Tem um barquinho perto. Opa, opa. Ah, tá ali. Tipo, eu nem andei com o barquinho. Tô escondido atrás da coisa. Me diz quando chegar perto. Porque aí começa a ficar. Ah, é. Eu ia pegar o barco que você tá. Ah, então pessoas vão ficar por aqui, né? Nesse Phoenix Down contra o mundo, contra o Pablo. Mas não, mas já fica. Vai ter bolo. Não, vamos ter mais Phoenix Down contra o mundo com o Pablinho também. E com o Pablo do nosso lado dessa vez, né? Sem virar casaca. Podendo ser talvez mais o Battlefield J, quem sabe? Cara, foi o jogo. O jogo que fez isso comigo. E aqui, ó. Eu quero jogar o Battlefield de novo, mas dessa vez eu vou botar aqui pra capturar também. Porque eu acho que vai ficar mais legal. Porque assim, eu achei muito injusto dois momentos. Uma, quando tu matou o cara lá em cima da antiaérea com o tiro de... Com o lança-míssel lá. Com o lança-granado aquele, sabe? Tem que tirar na casinha lá, mas não sei se vai chegar. Acertou. Queria ter mostrado isso que foi legal. E, cara, várias mortes cinematográficas que eu fiz que ninguém acredita. Porque tu não tá filmando. Ninguém acredita e nas minhas vão acreditar porque eu vou ter a prova, né? Mas na próxima vez também vai ter o vídeo do Pablo pra ter a prova de tudo que ele fez. Ou o que ele disse que fez, pelo menos. Só é, vamos chamar. Beleza, então, pessoal, então vamos ficar por aqui. E até a próxima vez no Fênix Down Contra o Mundo. Falou. O vídeo acabou por aqui, mas você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdown.com.br Ou através das nossas redes sociais. Nosso Twitter é fênix19down, blog fênixdown no Facebook. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva já para mais vídeos. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho